Fala galerinha, beleza pessoal? Bom pessoal, vocês devem falar Tá o título aí né O vídeo da carretinha, mas Parece um cara feio aí falando Bom pessoal, eu tava aqui dando uma refletida aqui E resolvi compartilhar um pouco Assim, dos meus pensamentos com vocês né A gente luta, luta, luta né E as coisas vão acontecendo na vida da gente Muitas das vezes a gente esquece até de agradecer né E eu tava aqui Como o pessoal que me acompanha já desde o começo Sabe né, que eu mudei há pouco tempo aqui pra Santa Cruz E na casa que eu morava E lá mal tinha lugar pros meus cachorros né Era apertado pra caramba Então eu ia mudar e comecei a procurar um lugar pra pôr os cachorros né Eu tinha uma casa de aluguel lá E a minha ideia era vender a casa e comprar uma chacrinha Alguma coisa, fazer algum rolo, alguma coisa parecida Pra poder pôr os cachorros E aí galera, graças a Deus apareceu esse terreno aqui Eu já tinha feito Feito um orçamento Pro dono daqui né Ele tem uma casa pra construir E aí a gente acabou negociando né Eu peguei o terreno e vou pagar ele em serviço Só que aí achei que tinha resolvido todos os problemas Mas deixa que tava só começando galera Em 15 dias que os cachorros estavam aqui ó Teve umas 15 denúncias de maus tratos e perturbação de sossego Cidade pequena, pacata Então pessoal né Os cachorros também local novo A cachorrada ficou meio estressada Então andou fazendo uns barulhão aí E a gente teve problema aí Aí a polícia veio aqui no canil Averigou tudo, viu que os cachorros não haviam maus tratos Agora a perturbação de sossego é o problema né Aí foi, a gente foi ajeitando, ajeitando Melhorando o canil dos cachorros Separando, tirando os cachorros mais barulhento E graças a Deus Já faz uns dois, acho que dois, três meses Que a polícia não me liga Que eles não vêm aqui Mas já vieram aqui umas três vezes galera E aí galera Esse monte de cachorro como é que leva Esses cachorros pro mato né Aí ia fazer a carretinha Tinha até cotado Só que aí tinha que fazer os canil E não dava pra fazer tudo de uma vez né Aí eu optei por fazer os canil dos cachorros E a carretinha ficou pra segundo plano A carretinha ficou em segundo plano né E aí O mês passado deu certo Um parceiro aí comprou uma carretinha E falou que ia vender Eu fui e comprei Comprei a carretinha galera E reformei ela inteirinha Eu mesmo fiz Fiz umas cotações aí Achei muito caro o material Muito, muito, mas muito mesmo Aí eu tinha bastante coisa Antes de ver aí Das obras que sobra Que a gente reforma e vai sobrando Eu resolvi eu mesmo fazer a carretinha Comprei alguns Um pouco de material Que né Pra poder montar a estrutura E o restante a gente foi usando o que tinha E graças a Deus Ficou pronto né Bom, mas não é O que eu queria falar pra vocês é De como Deus é maravilhoso né galera Acontece tudo na vida da gente Né A gente A gente vai batalhando Deus vai dando graça Né Eu não sou um cara que sabe falar bonito não Mas vocês devem estar entendendo O que eu estou querendo dizer Que a gratidão galera Ela é É primordial né A gente precisa agradecer Tem muita gente que foca Em reclamar né Só reclama do que não tem Do que não quer Do que quer e não consegue E esquece de agradecer o que tem Né E a gente tem que ser Tem que reconhecer Agradecer pelo pouco que a gente tem E pedir força a Deus Pra lutar pelo aquilo que a gente almeja Né Então Era mais essa reflexãozinha mesmo galera Dizer pra vocês Que não desisto do sonho de vocês E lembre sempre de agradecer O que vocês tem Pela saúde Pelo trabalho Pela família Pelas oportunidades que aparecem no dia a dia né E é isso galera Eu sei que esse é um vidinho Que não tem nada a ver com a ação do canal Mas Eu senti vontade de falar De falar isso aqui hoje Beleza Acompanha aí a Transformação da Carretinha E nós vamos inaugurar ela Esse final de semana galera Nós vamos Numa caçada com nosso amigo Bodão E acredito que vai dar um Vai dar uns vidinhos top Vamos ver Beleza E vai ser a estreia da Carretinha Acompanha aí galera Olha aí a transformação Forte abraço a todos aí É moçado aí ó Carreta dos dogs Logo logo Fica pronta Nós estamos fazendo aos poucos aqui Comprei uma Carretinha Aí estou reformando ela Refazendo ela As guardas dela que eu ranquei Ranquei tudo né Vou reformar ela inteira Pintar Fazer a parte elétrica Documentação Põe a pneu Olha aí moçada Só que Eu mesmo estou fazendo né Então vai demorar um pouquinho Beleza Aí nós vamos pegando pedacinho de dia E mexendo Daqui a pouco fica pronta É moçadinho Olha aí ó Três dias que eu estou mexendo nela Picado né galera Pedacinho de dia Porque a gente não pode né Parar de trabalhar Pra mexer nela Vai ficar uma caixona Igual uma carretinha do bode E aqui ó Essa prancha aqui É pra carregar o quadriciclo É moçada Vai ficar top hein Ó Aqui ó Já fiz a armação da tampa Essa armação da tampa Aqui vai ser uma portinha Aqui a armação da portinha né Pra não precisar abrir tudo Pra pôr um cachorro Tirar um cachorro Olha lá ó A estrutura em si Tá praticamente pronta galera Agora Só vou pôr a dobradeira aqui Um trinco aqui E colocar O pino aqui ó Vou ter que comprar um tubo Porque o que tem O dela é uma porcaria Não presta Aí já que eu estou mexendo Amanhã eu vou comprar o tubo Já a dobradice Amanhã nós já coloca Ó aí bode Como já está Parte de estrutura É isso aí ó Não vou fazer mais nada de estrutura Só põe a tela em cima Tá vendo ó Dos lados Aqui eu já pintei aqui Pra ver se vai ficar bom Vou pintar na cor preta Olha lá ó Só vou mexer nos paralamas agora Vou ajeitar os paralamas Depois que eu ajeitar os paralamas Daí eu vou pintar ela Olha aqui a porta Ah falta apanhar o parafuso aqui Já estou cortando a chapinha aqui ó Estou ajeitando a chapinha já Pra pôr ali Mas vou buscar os parafusos e já A porta Olha lá ó Aí aqui ó Eu fiz uma portinha Coloquei um trinco aqui ó Abre pra dentro Pra não ter perigo que abrir pra fora né Ó Aqui coloquei uma chapinha Outra chapa embaixo ali pra ela não Fechou aqui Vai viajar Meta o cadeadão aqui Pra dentro não é Não abre pra fora também não Então fica chique né Olha lá Aí moçada Olha aí ó Os trabalhos aqui continuam Olha lá ó Agora estamos na fase de pintura Dando a carretinha Documentação já Dei a entrada Já está Caminhando Olha lá ó Estou pintando ela Pra depois colocar o ACM Isso aqui eu vou fechar tudo com o ACM Olha lá ó Aí moçada ó Agora Quando nós for visitar os companheiros Não tem negócio mais de Largar essa fera pra trás não hein Isso aqui é o carregador de porco Olha o bichão aí ó Certinho o lugar dele aí Agora nós vamos finalizar essa carretinha Que rapaz já faz uma semana e meia Duas semanas que eu estou batendo nela Mas vai ficar boa Se Deus quiser E aí galera Finalmente a carretinha ficou pronta ó Vou mostrar pra vocês ó Aqui eu vou carregar o quadriciclo Né Eu vou bardear ele aqui Aqui está os pinos de segurança ó Corrente Instalação Né Dá um encosto né Pra gente não varar do outro lado do quadriciclo Olha aí ó Coloquei pneu novo Enrolamento, alhada É tudo novo Aí moçada ó Nós fizemos algumas coisas Nós fizemos com material reciclado Pessoal que está caro hein Está caro os trens Olha a iluminação Tudo de LED Já está funcionando As faixas De sinalização né Faixa refletora Que é obrigatório Já está emplacada Olha lá ó Funcionando tudo bonitinho E é isso aí moçada ó Graças a Deus ficou top 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 Aí aqui ó A tampa baixa galera Essa tampa baixa né Desparafuso aqui em cima E baixa a tampa na hora de sortar os cachorros Na hora de recorrer Eu fiz uma portinha pra Olha lá Como ficou Já pus a tela de cima Olha lá Aí aqui quando eu for transportar eles Eu vou pegar pó de madeira Aquela Pó de serra de madeira E fazer uma camada aí Que aí fica fofinho Pra eles Pra não judiar deles né galera E é isso aí pessoal Demorou mas ficou pronto Depois de muito esforço Muito trabalho Olha lá Esse final de semana Nós vai inaugurar ela Vai ter uns vídeos top aí galera Beleza Acompanha aí Programação Da semana que vem Eu acho que vai sair uns vídeos top aí De uma caçada Valeu Forte abraço a todos aí